Tu emendou, tu tá bebendo até agora, né, Maci? Tu vai pra casa. Pai, é verdade, pai. Você tem que ter responsabilidade com alguma coisa. Um compromisso com alguma coisa. Tu acha que isso aqui tem compromisso com alguma coisa? Só pra encher a cara, brother. Ah, mas no dia do nosso casamento que ele podia não ter compromisso, ele teve. Tava lá na porta do altar. Bebão, bebão, bebão. Ei. O que que tu tá fazendo no teste no bar do Canário? Agora que eu me liguei. Canário me chamou pra vir aqui ajudar, anunciar uns produtos novos, fazer uns dingles. Quero ver. Vem comer o angu, por favor A baiana, meu amor Tem os miúdos da galinha E eu vou babar Em você O que que vai? O que que vai? Aqui pra trabalhar no nosso bar, faz corpo mole Gracinha Quero só falar uma coisa pra você Meu Deus. Gostosa Impressionante, né? A gente falou de corpo mole e o mocinho se manifesta Aí, bora, reage Quero ver você reagindo Vou reagir Ela não me conhece Ela não me conhece Opa Opa Epa Opa Vai reagir sim Ah, cuidado com a piscina, porra Vai reagir Você já fez até novela pro bingolinho dele funcionar não funciona, porra Opa Ah Seramente, isso não funciona por nada Tá parecendo aquela carinha do Whatsapp Para, mãe Porra Gacinho O que que é? A casa da gente tá cheia de cupim Eles estão comendo a casa toda Já não bastasse, o governo comeu dinheiro, agora o cupim quer comer também Vamos lá pra dentro Porra Vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro Vamos Seramente Eu quero saber Cadê? Cadê os cupim que se falava o tempo inteiro de cupim? Não sei o que, eu não tô vendo o cupim Cadê os cupim? Não vai ter cupim nenhum Eu e a bitch limpamos a casa todinha, né? Pois é Sabe qual é a melhor limpeza que se fazer nessa casa? Você sair Vai embora Olha aqui, não é esse Meu pai sair, eu vou sair junto Então vai ser um descarrego, vai os dois Porra, chato Eu vou ver se tem comida, quer saber? Vai ver se tem comida Vai ver se tem comida, vai Aê, tô cheio de fome, brother Tá com fome? Tá com fome? Tô A gente tá aceitando vale-refeição Só tem vale-transporte Ah é? Então pega o ano e vai pro restaurante Eu só queria almoçar Tá chata pra cacete Quero o guardão Porra, vai pra porra Vai daqui Vai daqui pra porra